Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui de Fortnite. E, gurizada, hoje é mais um vídeo de top 10. E seguindo aqui a nossa série, digamos assim, de top 10, hoje eu vou falar as 10 melhores skins, as 10 skins mais bonitas que foram lançadas aí na terceira temporada do Fortnite Battle Royale. Semana passada eu fiz da segunda temporada, que pra mim foi uma temporada super top no quesito de skins. E agora eu estou fazendo aqui da terceira temporada. E, mano, pra falar real, a terceira temporada pra mim foi uma decepção até nessa parte de skins, né? Porque o mapa era da hora na terceira temporada, era bem legal de jogar, né? Porque, tipo, tinha o que um mês que tinha sido lançado as novas cidades, torres torts e tal, o pessoal já estava meio que acostumado. E era uma época que eu gostava de jogar bastante o Fortnite, né? Na terceira temporada. Porém, na parte de skins realmente foi bem triste, mano. Na minha opinião é claro, né? Então vamos lá. Na décima colocação, lembrando sempre que essa é a minha opinião, tá? Você não precisa concordar aqui com essa lista, já que cada um tem seu gosto. Então, eu respeito você e espero que você respeite o meu gosto também, certo? Na décima colocação, eu coloquei uma skin do passe de batalha. A skin do Dark Voyager, que é o... Eu não lembro o nome em português, eu vou falar os nomes em inglês das skins, porque eu peguei no site, então, né? Eu não lembro corretamente o nome em português de cada uma. A skin do Dark Voyager, como vocês podem ver na tela, é uma skin que você conseguia na categoria 70 do passe de batalha da temporada 3. Eu realmente não gostei tanto das skins de astronautas ali do passe, mas obviamente a do Dark Voyager foi a que mais se destacou pra mim, né? Mas eu não curto tanto assim essa skin. Eu coloquei no top 10, porque realmente tinham muitas skins que eu não gostei, que foram lançadas aí na terceira temporada. Na nona colocação, eu coloquei a skin do Burnout, que é a skin do motoqueiro, né? Recentemente lançou a skin da motoqueira, só que no passe de batalha dessa temporada. E naquela época, o motoqueiro foi lançado na loja do jogo. É uma skin da categoria épica, né? Custa 1.500 E-Bucks. E essa skin foi lançada no dia 9 de março de 2018. Logo, digamos que no comecinho até aí da terceira temporada do Fortnite Battle Royale. Assim como o Dark Voyager, a skin do Burnout não é uma skin que eu acho, tipo, super massa. Mas está aqui no top 10, porque, né? Sobrou algumas aí, né? Pra colocar. E bom, na oitava colocação, eu coloquei a skin da Scarlet Defender, que é uma skin incomum, custa apenas 800 E-Bucks. É a classe de skins mais barata que tem no jogo. E ela foi lançada no dia 25 de fevereiro desse ano. Três dias depois do lançamento aí da terceira temporada. E eu esqueci de falar um pequeno detalhe, que a terceira temporada começou no dia 22 de fevereiro deste ano, e foi acabada no dia 30 de abril. No dia 1º de maio já era o início aí da quarta temporada. Que eu lembro muito bem, porque foi bem no dia do feriado, né? Geraldo estava jogando já de madrugada, e acompanhou o lançamento da quarta temporada. Então a terceira temporada, assim como o resto aí das temporadas, teve uma duração de cerca aí de 70 dias, né? E bom, na sétima colocação, eu coloquei a skin da Whiplash. Sei lá como é que se fala, que é a skin da Taxista, né? Melhor dizendo. Ela foi lançada no dia 3 de abril, bem na metade, mais ou menos aí, da terceira temporada, e também custa apenas 800 E-Bucks. Assim como a Scarlet Defender, é da classe de skins mais baratas aí, que você pode comprar na loja. E bom, na sexta colocação, outra skin feminina, a skin da terceira Ops, que é uma skin lendária, a primeira skin lendária aqui dessa lista, né? Que é a skin da garota lá, fantasiada, de dinossaurinho. Essa skin eu acho muito top, tipo, a parte assim do corpo dela, acho sensacional. Mas eu já vi os streamers jogar, eu não tenho essa skin. Mas a parte da cabeça dela, olhando nas costas, pá, fica muito feio, mano. Não é a minha opinião, né? Eu acho que essa parte da cabeça dela, olhando de trás, deixa a skin mais feia pra mim, né? Mas é claro que é a minha opinião, mas ela está aqui na sexta colocação mesmo assim. Como eu falei, é uma skin lendária, que custa 2.000 E-Bucks na loja, e ela foi lançada no dia 20 de abril, quase no final já da terceira temporada. Agora entrando aqui no top 5, na quinta colocação, eu coloquei uma skin aí da Páscoa, a skin do Rabbit Raider, Rabbit Raider, sei lá, que é a skin do Coelhão, né? Com a máscara do Jason. Quando essa skin foi lançada, eu realmente achei a skin da Mulher Coelho um pouquinho mais da hora, né? Mas como o tempo foi passando, eu comecei a ver o pessoal jogando, eu acabei gostando bem mais da skin do Coelhão, né? Do cara homem aí, fantasiado de coelho. A skin foi lançada no dia 1 de abril deste ano, obviamente, né? E custa 1.500 E-Bucks, é da categoria épica também. E é uma skin que eu não sei se o pessoal enjoou fácil ou o quê, mas eu já vi muitas pessoas comprarem o Coelhão e depois ter reembolsado ele, ou parado de jogar, porque pelo que eu percebi, é uma skin que infelizmente o pessoal enjoou rápido, né? Não sei vocês, se você tem o Coelhão, comenta aí se você enjoou rápido dessa skin ou não, né? Mas mesmo assim, eu acho uma skin muito bonita. Na quarta colocação, outra skin lendária, agora a skin lendária da Power Short, que é a skin da Roqueira, né? Que é aquela que tem o cabelinho rosa, que já se tornou bem rara no jogo. Eu falei dessa skin, se eu não me engano, no vídeo de ontem, né? Que, manos, ela foi lançada no dia 25 de março deste ano, e ela só foi aparecer pela última vez no dia 27 de março. Então ela ficou tipo 2 dias, 3 dias na verdade, no jogo, quando ela foi lançada, e nunca mais apareceu. Assim se tornando uma skin muito rara. Mas essa lista aqui não é baseada em raridade, é baseada em beleza, mas mesmo assim, a skin da Power Short é muito bonita, é uma skin lendária, que custa 2 mil V-Bucks. E uma parte bacana dessa skin também, é a mochila, né? Que é aquela guitarra muito louca, que eu achei bem da hora, e eu já vi muitas pessoas, tipo, comprarem essa skin também, por causa da mochila. Não deixa ser uma skin bem bonita, né? Mas é que nem a skin do anjo, muitas pessoas compraram a skin do anjo só por causa da asa, né? Assim como foi a skin da roqueira. Mas a skin da roqueira, né? Se tornou bem rara aí no Fortnite Battle Royale. E no quesito de beleza, está aqui na quarta colocação pra mim, de skin aí da terceira temporada. Agora entrando aqui no pódio, na terceira colocação, eu coloquei uma skin do passe de batalha. A skin da Agente de Elite. É uma skin feminina, que eu achei muito da hora, eu já falei dela em vários vídeos aí. Eu uso essa skin até hoje, pra falar a verdade. Tipo, eu gosto de usar ela de vez em quando. É uma skin, mano, que eu vou falar aqui pra vocês. Essa skin me dá sorte, mano. Me dá muita sorte. Quando eu tô naqueles dias que eu tô jogando mal, assim, não tô matando ninguém, não tô construindo direito, eu pego, boto essa skin, eu acabo ganhando, matando, tipo, muita gente. E essa skin me traz bastante sorte, pra falar a verdade. Mas é uma skin bem bonita também. E eu já falei, né, se eu não me engano, no vídeo de top 10, que uma coisa que eu não gosto tanto nessa skin, assim como a terceira ops, é a parte da cabeça dessa skin, com o capacete dela. Que eu não curto tanto, pra falar real, mas não é tão feio quanto o da terceira ops, que eu achei bem mais feio olhando de costa. A da gente de elite é um pouquinho mais razoável, mas mesmo assim, acho que essa parte estraga um pouco a skin pra mim, né? Mas mesmo assim, é uma skin muito top, e você conseguia na categoria 87 aí do passe de batalha da temporada 3. Agora, na segunda colocação, outra skin lendária, é a skin do Corvo. Sim, mano, o Corvo foi lançado na terceira temporada, é uma skin muito da hora, que custa 2 mil V-Bucks, né, porque é uma skin lendária também, foi lançada no dia 6 de abril de 2018, obviamente, né? É uma skin que já tava aí quase no final da terceira temporada, e que virou uma febre, né? Quando ela foi lançada aí, geral comprou, mas, como a skin do Coelho, a skin do Corvo, é uma skin que eu vi muitas pessoas pedirem reembolso, né, depois que comprou, porque enjoou rápido. O problema dessas skins, que são bem diferenciadas, é essa parada de você enjoar rapidamente, né? É por isso que eu tomo cuidado, às vezes, em comprar skins muito diferenciadas, porque eu corro esse risco de enjoar rápido da skin, e tenho que pedir reembolso depois, né? Assim, digamos que eu irei perder o meu tempo, né, comprando e depois revendendo a skin. Mas a skin do Corvo é muito bonita, eu acho ela bonita até hoje, e uma coisa que eu gosto bastante dela também, é a mochila, mano. A mochila que é, sei lá, uma gaiola, muito louca, que eu acho muito top, sério, eu gosto bastante da mochila do Corvo, e, né, mano, faz parte do conjunto inteiro, então, o Corvo ocupa a vice-colocação merecidíssima aqui na minha lista. Agora, na primeira colocação, a melhor skin da terceira temporada, na minha opinião, é a skin do Ceifador, outra skin do passe de batalha, que era na categoria 100, né, a última categoria aí do passe de batalha, você adquiriu o Ceifador. Que, mano, é o seguinte, na temporada 3, não existia aquelas paradas de história no jogo, né, foi surgir só na quarta temporada, na metade da terceira, se não me engano, começou a vir um meteor, né, que é aí que eles começaram a planejar as histórias aí dentro do Fortnite Battle Royale. Então, as skins aí do passe de batalha da terceira temporada eram meio os que, tipo, aleatórios, né, tinha algumas skins de astronautas que faziam mais sentido, né, por causa do meteoro e tudo mais, mas tinha uns skins, tipo, meio soltas aí, né, que não tinha sentido. Como foi a skin do Ceifador, né, que não tinha sentido nenhum ela fazer parte do passe de batalha, e era bem diferente dos astronautas, mas é uma skin muito bonita, que, tipo assim, mano, o geral começou a usar depois que pegou a categoria 100, ficou meio enjoativo ver esse Ceifador aí nas partidas naquela época, mas é uma skin que eu acho muito top e está aqui, né, na primeira colocação das skins da terceira temporada, na minha opinião. Eu até fiquei surpreso com a colocação do Ceifador em primeiro, porque realmente eu achei que iam ter mais skins bonitas que foram lançadas aí na terceira temporada, mas pesquisando lá no site fnbr.com, que você pode ver a data que a skin foi lançada, eu realmente me surpreendi que, mano, na minha opinião, sério, a terceira temporada foi muito triste na parte de skins, realmente, eu não gostei de muitas skins que foram lançadas nessa temporada, muito diferente da segunda, que na minha opinião foi uma, acho que foi até a melhor temporada até agora, né, porque a quinta temporada não acabou, que dessa parte de skins, né, que tinham muitas skins tops que foram lançadas na segunda temporada, na minha opinião, e na terceira já deram uma piorada. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que essa minha opinião, como eu falei, é meu gosto, você não precisa concordar, e não se esqueça de comentar a sua lista das skins mais bonitas da terceira temporada, e dizer aí se você concordou ou não com a minha opinião, né, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano, se você gostou, deixa seu like que não custa nada, me ajuda muito, e mande para aquele seu amigo aí que quer saber as skins que foram lançadas na terceira temporada, ok? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!